Música Beata a cidade de Germany Dresden E aí? Aqui não é errado Não é errado A pegadinha do GPS Volto aqui Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Porque! Vamo lá Nossa Que coisa que porra Brasilidades em Gresden E aí Ó do GPS Caralho Eu não quero Eu não quero Eu não quero Mas eu quero Eu quero Me quero Que coisa E agora Eu quero Tá em ponto morto, mas eu colo em 15 de ouro, tá ligado? Muito louco, pô, meu!